Sei lá, uma suíte para frana e relaxa Não arredonda sem tiver Porque essa noite vai ser nossa Seme pra lançar, me chamo pra não parar Está forte no meu corpo, sai integrado Seme pra lançar, me chamo pra não parar Seme pra lançar, me chamo pra não parar Está forte no meu corpo, sai integrado Seme pra lançar, me chamo pra não parar Você tem o seu amor, é eterno Vim, vem, vem, vem Vim, não dá prazer, vem, não dá prazer Vim, não dá prazer Vim, não dá prazer Vim, não te ligar, não dá prazer Vim, não dá prazer Vim, não dá prazer Abogar as águas e ver você Aonde queimadinho? E depois? Chegar, uma churice Pra não poder relaxar Tama redonda pra poder namorar E que essa moda vai ser nossa Vem, vem a chuteação!